Que um professor nativo tem pleno domínio da língua e da cultura? Isso é inquestionável. Mas entre um professor nativo e um professor não nativo, qual escolher na hora de aprender um idioma? Nesse vídeo eu pretendo esclarecer essa dúvida e mostrar as vantagens e desvantagens de cada um deles. Se essa é uma pergunta que você já se fez e acha que informações nesse sentido vão auxiliá-lo, já clique em curtir, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nós vamos conversar sobre esse assunto logo depois da vinheta. Essa talvez é considerada uma polêmica entre todos aqueles que começam a estudar uma língua. Há quem diga que estudar um determinado idioma é preferível quando o professor é nativo, ou seja, nascido no país da língua ensinada. Na minha experiência, enquanto docente, eu posso afirmar que muitas associações e escolas de idiomas, a meu ver, um pouco qualificadas, elas tendem a oferecer uma vaga de trabalho a esse nativo, que por vezes até não domina corretamente a língua portuguesa. Não que isso seja um problema, mas recentemente conversando com alguns colegas de profissão, que são professores de italiano, nativos e não nativos, foi novamente levantada e discutida essa questão. O que eu poderia afirmar categoricamente é que quem se submete ao ensino de uma língua, eu acho que deve fundamentalmente dominá-la, de forma que tenha total conhecimento da gramática e dos contextos culturais, que são muito importantes, para conseguir transmitir o conteúdo de forma adequada e, sobretudo, profissional. Essa é uma característica positiva e totalmente insuperável de um nativo, que é o pleno domínio da língua e dos contextos culturais. Porém, há um fator determinante na escolha de um bom profissional que, a meu ver, vai além do conhecimento da língua. Eu acho que não basta conhecê-la, é preciso saber transmiti-la. E é por meio dessa transmissão, chamada didática, que o profissional obtém o seu reconhecimento e a sua notabilidade. Eu acho que a didática é fundamental para que o professor se aproprie de recursos educativos capazes de permitir que esse aluno obtenha o melhor rendimento possível. Que o aluno consiga, ao longo do tempo, identificar o seu crescimento e a sua evolução. Eu, particularmente, tive a infelicidade de ter professores deficientes em didática. E por mais que eles soubessem e dominassem o conteúdo, não saber como transmiti-lo pode interferir muito negativamente, não só no aprendizado, mas também na motivação em se continuar com os estudos, eu diria. Aliás, a motivação é primordial quando nós analisamos o ensino de línguas. Porque um notável professor, além de ter pleno conhecimento do conteúdo, conhecer os aspectos fundamentais da didática, eu acho que é preciso ainda que ele consiga motivar os seus alunos. E quando eu falo de motivação, eu falo de emoção. Acho que motivar um aluno significa emocioná-lo. É por meio da emoção que um aluno sente prazer em abrir o livro, em estudar o conteúdo que foi passado em sala de aula. É por meio da emoção que um estudante se propõe a obter a maior nota no exame. Eu posso afirmar isso com propriedade porque nesses meus oito anos de atuação como docente é o que eu tenho visto. Eu acho que o bom professor é aquele que vai além do ensino, é aquele que se apropria de uma excelente didática para transmitir o melhor conteúdo com paixão e com brilho nos olhos. Portanto, é melhor estudar com um professor nativo ou um professor não nativo na hora de fazer um curso? Eu acho que a resposta depende muito da necessidade individual de cada aluno. Se eu posso dar um conselho, eu sugiro que você analise os fatores abordados anteriormente. O professor em questão, ele possui pleno domínio da língua e da cultura que se propõe a ensinar? Ele tem vasto conhecimento em didática para transmitir adequadamente o conteúdo de forma eficaz? Ele consegue motivar seus alunos para irem além das aulas? Eu acho que essas são as perguntas que devemos fazer na hora de avaliar a qualidade e a eficiência de um bom professor. Mas e você? O que você pensa sobre esse tema? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber o seu parecer sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber semanalmente as novidades. Eu vejo você na próxima semana. Até lá! E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações.